Fala galera, beleza? E hoje eu vou mostrar pra você uma Kombi que nós fizemos uma mudança radical mudou da água pro vinho realmente, o cliente ele queria fazer uma Kombi e ele escolheu uma ano 2008 pra fazer sabe essas Kombizinhas brancas que andam por aí de empresa cheio de gente ou cheio de carga que ninguém dá bola é isso mesmo, ele fez virar realmente uma relíquia maravilhosa, toda personalizada e eu vou mostrar pra vocês primeiro como que a Kombi chegou toda branquinha parecia bonita, mas por dentro estava muito judiado com muitos pontos de batida, pontos de ferrugem, bancos rasgados pode ver que teve muito uso e antes de iniciar a restauração nós desmontamos todas as peças, guardamos num box na lata parecia bonita, mas nós demos aquele tapinha, aquela marretadinha e olha só o tanto de podres que apareceram na restauração uns podres, ferrugens muito grandes, nós tivemos que refazer muita parte do carro pra deixar bonitona nós removemos os assoalhos, restauramos, fizemos a funilaria completa, preparamos, fizemos a limpeza calafetamos, lixamos por fora, fizemos toda a preparação pra chegar até a pintura e toda a montagem eu vou mostrar pra vocês o passo a passo aí até a finalização da pub que ficou maravilhosa então vem comigo Tchau 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 Olha que show essa pintura E nós fizemos toda a restauração Ela ficou bem German look Então por fora ela ficou toda prata Nós fizemos os para-choques de preto Porque a frentinha já tem radiador, ela é mais moderna, ela é ano 2008 Então ela já possui radiador, motor refrigerado a água Motor 1.4 flex, as lanternas fumê Olha que show Esse daqui é um olho de gato Os milhas são da Rela, preto Roda Porsche, olha que linda Que roda maravilhosa De liga, aro 17 Perfil bem baixinho porque ele quis dar uma rebaixada Você pode ver que a Kombi, ela está bem baixinha Na parte traseira, quando você acende as lanternas Ela já acende As luzinhas Olha só As lanternas traseiras também fumê O motor 1.4 flex Super ajustado Show Os embleminhas da Vox em preto E olha o alinhamento desse carro Show né E agora eu vou mostrar o interior para vocês Aqui do lado tem o meu irmão Leandro Todo mundo pergunta dele que ele não aparece Ele vai ajudar a explicar um pouquinho aqui da Kombi O que você achou da Kombi aí Leandro? Essa Kombi ficou muito linda A gente fez um estilo clean O cliente quis desse jeito Ficou bem harmônico As cores ficaram muito bacanas Com um design bem elegante Mais cor esportivo Ficou bem equilibrado Ficou muito bacana E tem bancos individuais na traseira Individuais na frente também Veja que estão Nós temos aqui São oito lugares individuais Vou mostrar aqui Vou abrir a porta aqui A parte dianteira O revestimento todo em couro Nas laterais de porta Com vidros elétricos O revestimento do puxador Então aqui nas laterais Temos o revestimento em couro Um furadinho no meio Um vivo da cor Do mesmo material Todo em couro natural Vidros elétricos Carpete, buclê Que acompanha o carro todo Com tapete Os bancos Mostra um banco reclinando Olha lá Você regula na posição que você quer Facilmente reclinado Ele deita também Deita ele para a gente ver Olha que bacana O tanto que ele reclina E todos reclinam assim Se quiser Tanta parte traseira Dianteira Motorista Dá para descansar bem E fazer uma viagem Super bacana E no meio ali? No meio a gente tem um console Ele personalizado Feito sob medida para o carro Na frente a gente tem Frigobar Esse frigobar Capacidade para nove latinhas Já ajuda Muito legal Com o som Aqui nós temos Não sei se dá para ver direito Acende a lâmpada ali para a gente Ver Olha Nós temos as luzes do teto Para ajudar na iluminação Aqui Olha que bacana Também Fizemos toda a parte elétrica Então o legal Antes de ver a Kombi Toda pronta Tem todo um trabalho A Kombi vem sem nada Vem pura lata Então nós fazemos Toda a manta termoacústica O feltro Carpete Jogo de tapetes Modelamos todas as armações Dos bancos Pintamos as estruturas Dos bancos Pode ver que O banco é bem mais Estreitinho Que uma van Porque a Kombi é estreita Então tem que mudar Todo o sistema da armação Colocar o sistema reclinável Então Para muita gente que tem dúvida São bancos que são Todos retrabalhados Espumas Molejo Armação Para ficar nesse nível De acabamento Com oito bancos Individuais O teto interno Também todo revestido Todo trabalhado Cinto de segurança Retrates Deixa eu mostrar O tetinho aqui Esse teto é bem difícil De fazer Para deixar esticadinho Se o cliente quiser Colocar um ar condicionado Também Nós deixamos tudo pronto No momento Ele não quis colocá-lo Fazer umas cortinas Também dá para fazer O legal é isso Cada cliente consegue Personalizar E deixar o carro Do seu jeito Do seu gosto Na dianteira A gente Foi todo O pairel Foi todo restaurado Volante Especial Esportivo Alavanca de câmbio Da Amp Olha a alavanquinha aqui Alavanca comprida Da Amp É muito legal Que ela é cromada Para dar um ar também Bacana aí no carro E ele tem um DVD Retrátil Muito legal Com sistema de som Sistema Hertz Linha premium De som De excelente qualidade É isso aí Temos os falantes Na frente Linha premium E tem um sub também Subwoofer Embaixo do banco Desenhado especialmente Para esse carro Olha o sub aqui Uma caixinha Que está bem escondida Não sei se dá para ver direito Tentando achar uma estação Vamos ver se a gente acha Alguma coisa Dentro do salão É complicado Doutor Flávio Machado De Oliveira CRM Pode aumentar Aí ó Pagodão Você gosta né Não Mas o som é muito bom Muito legal O painel é um moderninho É o painel da Kombi A gente manteve Acende o farol aqui A lanterna Isso Olha lá Acende Tudo clarinho Âmbar E vermelho Volante Da Lotz Preto Revestido Bacana Agora se puxar ali O sisteminha Ele fecha sozinho Dá um tempinho Aí nós colocamos um botão E ele já Vai recolher E guardar Olha que legal O motorista tem o controle Também do Vidro elétrico Pode abaixar aí Pra gente ver A gente tem que ligar a chave Olha lá Botão do vidro elétrico Se ele quiser também Ter o controle do lado de cá Pode pôr aí Mostra aí Olha lá Show Que modernidade hein Uma modernidade muito bacana Sem perder o estilo clássico do carro Ficou fantástico Muito legal Muito bacana mesmo Vou mostrar o motor também Pra vocês ouvirem o barulho Do motor de uma Kombi Flex Olha só Pode dar partida Olha lá Que bacana Pode acelerar Show Pode desligar Olha aqui Agora queria convidar você Pra sentar aí Pra mostrar Se é confortável ou não Se tem espaço Olha só Que bacana Os bancos são anatômicos Olha o espaço Super confortáveis Aqui nos cantos Tem um impulso de braço O apoia-braço Na lateral Que deixa a viagem Extremamente confortável Os cintos Mostra os cintos aí Os cintos de segurança Retráteis 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 Se quiser utilizar a alça O cinto de segurança Aqui também O do meio O único lugar Do meio Que é o cinto abdominal Ainda tem um portal Foi escolha do cliente Gigante Super confortável Bacana Anatômico Ele abraça O banco abraça A gente Segura Pra uma viagem Um pouco mais longa Se quiser deitar mais O banco Passageiro traseiro Pode andar Praticamente deitado Pode deitar aí Pra gente ver Vamos lá Olha que legal Tirar o cochilo Aqui Tá tranquilo Show hein Aqui na parte central A gente encontra O subwoofer Que fica embaixo Do banco do meio Pode iluminar pra gente Ele não atrapalha em nada Aqui a gente consegue Ver essa parte Olha lá O sub Ficou sob medida mesmo Na frente a gente encontra Um outro Porta Porta lugar Aqui pra gente deixar De armazenamento A traseira A gente encontra Aquela Essa parte Com os falantes E mais dois Porta trecos Embaixo dos bancos Que vai facilitar O armazenamento De alguns itens Olha lá embaixo Que bacana Tem um espaço Considerável aqui Pra gente colocar Tem duas tampas Tem duas tampas Tem uma aqui Outra mais pra frente E o porta malas Porta malas O porta malas Ficou bem Livre Bem espaçoso Apenas com o estepe De emergência E também com o revestimento Termo acústico Pra minimizar Temperatura Ruído O show Olha que grande Porta malas Revestido E é isso aí Quem falou Que ele não aparecia No vídeo Sou Leandro Show Olha galera Tem que curtir o canal Vamos escrever Show Legal Vamos lá Valeu E é isso aí galera Se você gostou Não esqueça De dar um like Se inscrever Em nosso canal Nós também temos Nossas mídias Que postamos diariamente No Instagram No Facebook Que é muito bacana Não esqueça De também curtir Por lá E se você gostou E quer saber Mais detalhes Dessa Pomb Entre em contato Por telefone Que nós teremos O maior prazer Em atendê-lo Temos também Nosso WhatsApp Que é o mesmo Número de telefone Eu vou deixar O número Para vocês aí E até a próxima Pessoal Trocar autos antigos Valeu Tchau